Que a Vision Otcas agora atende em dois endereços? Ah, isso você já sabe! A novidade é que agora ela está oferecendo 30% de desconto. Isso mesmo, 30% de desconto! Uma variedade de armações, as marcas mais famosas. Então, pra que perder tempo pesquisando por aí? Vá direto na Vision Otcas. Alameda Casimiro de Abreu 406, Loja 3, Nova Esperança e Rodovia Amaral Peixoto 4598, no centro de Rio das Ostras. Desconto de verdade é na Vision Otcas.